Então eu tenho duas opções, ou eu chego aqui no contrato e tenho que fazer um contrato de 1.228 dólares Ou eu vendo tudo e abro caixa Saulo, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E mano, hoje estou aqui novamente para abrirmos muitas caixas no CSGO.net e tentar um profite bem nice Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já abaixa a tela, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Estou hoje com 560 dólares e 505 bonus points para abrirmos muitas caixinhas E mano, se você quiser depositar aqui no CSGO.net e tentar ganhar um skin bem nice, utilize meu novo cupom promocional SAULO66 Ai Saulão, como é que eu entro no site? O link está na descrição Eu prefiro que você entre pelo link que está na descrição, pra você não ir parar em algum site falso Se você entrando pelo link que está na descrição, você vai entrar no site verdadeiro, não vai correr risco nenhum Aí você faz o login, clica ali, utiliza o cupom SAULO66 e clica aqui em recarga de saldo caso você queira pagar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Se você quiser depositar via boleto, você clica aqui em via G2AP, clica no boleto e utiliza o cupom do salão, SAULO66 Logo embaixo você coloca o valor que você quer depositar e clica em recarga de saldo Lembrando que você utilizando os meus cupons no CSGO.net você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal desse mês é de uma fucking M9 LORI que vale R$2.650 Pra participar é só utilizar meus cupons aqui no CSGO.net Quanto mais cupons usar, maior a chance de ganhar Aí depois que você usar, ao invés de valor do bônus 25% Vai aparecer o código promocional que já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o nome, o ID e que o código promocional já foi usado E manda no formulário que está aí na descrição Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona Teste agora a mesma plataforma, o link está na descrição Vamos começar a abrir as caixinhas galera 505 bônus points A gente vai começar do jeito padrão O jeito padrão do salão é como 5 caixas do salão Sempre assim, se você assiste o canal direto, sempre é assim que o salão começa 5 caixas do Fallen Porque mano, nessa caixa tem duas facas que chamam muita atenção Minha, veio uma luvinha, mas as outras skins não vieram tão boas Ah, essa daqui veio na verdade Vou guardar a luvinha só Só vou guardar a luvinha, vou vender essas outras todas E a gente vai ficar com quantos dólares? Vamos ver no final das contas 812 dólares de saldo Mais 264 dólares a luvinha que está aqui no nosso inventário E ainda temos 47 bônus points para abrirmos duas caixas do device No modo rápido Pou! Veio uma Icarus Bell de 68 dólares Valeu a pena, já vendi Estamos com quase 900 dólares de saldo O que a gente vai fazer agora? Mano, vou abrir 5 vezes a caixa do Pedrinho Porque o Pedrinho já deu muito profit para a gente E tem uma alp aqui que me interessa muito Que é essa Wildfire Eu gosto muito dessa alp Ele não me deu a alp Wildfire Mas me deu uma Golden Coyle e uma Dragon Fight Valeu a pena, 59 dólares a gente pagou 41 Valeu a pena sim Vamos mais sim Pedrinho, me dá uma Wildfire aí por favor Ou então uma faquinha Se tiver uma faquinha não reclama também não Wildfire, Wildfire Ah, veio uma AK Neon Rider Quanto que vale? A casinha Neon, 20 dólares Mano, eu vou pegar essa AK-47 Neon Rider Para sortear para vocês no vídeo de hoje Para participar do sorteio dessa AK-47 Neon Rider É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag Neon Rider Tudo junto E o trade link do lado Que assim que terminar o trade lock dela Eu mando ela para você No caso, o vencedor 5K Que loucura Meu Deus do céu Que loucura demais 5 New Knives de uma só vez, mano Cipá deu bom Cipá deu muito bom 964 dólares, meu parceiro Deu muito bom Porém, nenhuma dessas facas me interessa muito Então eu tenho duas opções Ou eu chego aqui no contrato E tento fazer um contrato de 1.228 dólares Ou eu vendo tudo e abro caixa Eu acho que eu vou fazer a loucura do contrato Porque se eu fizer esse contrato Pode vir uma skin de até 5 mil dólares para mim Imagina, eu faço um contrato de 1.300 dólares E vem uma skin de 5 mil Pode vir inclusive a Alp Gangneer, mano Imagina, vem uma Gangneer para o sol lá Nossa, eu choro em vídeo Sério, eu choro Ainda tenho 91 dólares aqui Para abrir algumas caixinhas, correto? Eu vou abrir uma Magic Uma Magic como quem não quer nada Tá ligado? Não quero nada abrir uma Magic Se vier uma faca GGWP Se não vier a faca A gente tá ok Ainda que a gente tá no lucro bruto Hoje Flip Lore Ah, moleque 163 dólares, mano Se eu fizer um contrato Nossa, pode vir uma skin de até 5.500 dólares Vocês acham que eu devo fazer esse contrato? Pause o vídeo agora e comenta Se eu devo fazer esse contrato ou não Porque eu fiz No momento, nossos bots não tem itens adequados para criar um contrato É um contrato muito caro E é muito difícil eu conseguir fazer um contrato de 1.400 dólares Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse contrato Na verdade, vamos tentar fazer uma coisa diferente Porque eu quero fazer um contrato absurdo Absurdo mesmo Então dá para a gente abrir Duas do QNS Duas do QNS Vem essas duas skins bunda E vamos tentar fazer com elas Só não vai dar para colocar a luvinha É um contrato de 1.100 e... Veio uma Butterfly Doppler Ai meu coração Eu vou pegar essa Butterfly para mim E a gente ainda tem essa luvinha aqui que dá para a gente vender Inclusive chegou a Neon Rider de vocês Vou aceitar ela aqui Ela veio veterana de guerra e vale 110 reais Pô, sorteio nice do vídeo de hoje, hein É verdade É, ainda dá para tentar recuperar esse dinheiro que a gente perdeu Porque a gente pegou essa Butterfly de 590 Mais a AK de 20 Então a gente pegou 610 dólares mais ou menos Para o nosso inventário E ainda tem aqui 265 dólares de saldo Então não é impossível a gente recuperar essa grana Dá para a gente abrir 3 Medics de uma vez O que vier nessa caixa Medics agora Eu taco ele no contrato Promessa Podia passar para as Blazes, né Mas, ok 163 não foi tão bom Contratinho Dá para abrir mais uma Medics Na verdade eu abri 3 do Lula Moluca Como quem não quer nada Simbora Que venha uma Dragon Lore, tá ligado? Porque pode vir Dragon Lore Tá aqui, ó Deus, deu ruim E vamos colocar no contrato aqui 49 É, não deu tão bom não Vou vender isso aqui E vamos esperar a Butterfly Doppler chegar no nosso inventário Porque eu estou ansioso para ver como ela vai vir Ela veio nova Ô louco Ela vale, na verdade, 740 dólares E o site falou que valia só os 569 Tá maluco Ela vale muito mais Vale 3.143 reais Isso é louco Eu aceitei aqui já Dois novos itens no inventário Primeiramente a faquinha Olha, ela veio toda escura Dá para fazer um kit escuro bem nice com ela E a AK-47 de vocês Vamos dar uma olhada Mais novos E olha só Aqui está Butterfly Doppler Float 0.02 Um float bom até E olha só Como que ela está nice Ela está bem escura mesmo Bem pretona mesmo E a AK-47 de vocês Que vale 110 reais Para você participar Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta a hashtag Neon Rider Tudo junto E o seu trade link do lado Vamos dar uma olhada nelas Lá dentro do jogo então Deixa só eu escolher Com qual luva vai combinar Essa Butterfly Nessa corzinha Eu acho que ela vai combinar Bastante com a Pandora Que é meio roxo Tem um detalhe preto Pode ser que combine Então vamos colocar a Pandorinha Do lado TR Ó, o inventário do saulão Está ficando recheado De faca novamente, hein Eu vendi algumas skins Recentemente Para pegar dinheiro em real, né E estou montando de novo o inventário Está ficando bem nice Tchau 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 Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Tamo junto Até Till E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri